A comissão responsável pela audiência pública que discute a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Essa audiência objetiva apontar as prioridades do governo para o próximo ano e ocorreu no plenário da Câmara na noite do dia 24 de maio. As poltronas vazias representam a falta da participação da população. Fizemos o nosso papel, solicitamos para que a população viesse, mas infelizmente não tivemos esse retorno. Mas abrimos para quem tem algum posicionamento, que faça através do site ou que também faça contato com a gente aqui pela Câmara. Quem representou a Prefeitura foi o contador Felipe Ramos Siqueira. Ele explica sobre o planejamento do poder público. A gente tem hoje três peças de planejamento do órgão público. É o PPA, o Plano Plurianual, que é para quatro anos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o Orçamento, que é a Lei Orçamentária. A LDO faz a ponte entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária. Então, ela faz as diretrizes, ela determina de que forma o Poder Executivo vai elaborar a Lei Orçamentária. Qual parte do PPA vai ser executado no próximo exercício e de que forma isso vai ser executado. Com metas anuais, então ela compara as metas que já aconteceram com aquilo que a gente pretende aplicar no ano que vem. Presente os vereadores Gerson Alves, Vinícius Simili, Douglas Azevedo, Carlinhos Zé Gotinha, Pastor Edinho e a presidente Viviane Delmaça. A mesa diretora foi composta pelos representantes da comissão, que tem como presidente o Tenente Gênova, vice-presidente Pastor Nivaldo e o secretário Fernando Sirquia. Na sessão 079 da área de saúde, a construção lá está prevista, a destinação de verba de R$ 1,2 milhão, para a construção de unidade básica de saúde. Você consegue definir por mim aonde vai ser construída essa unidade básica de saúde? Há um projeto tramitando aqui para a criação da guarda municipal e, salvo o melhor juízo, não está contemplado na LDO a criação da guarda municipal. Como é que a prefeitura vai proceder, sendo que ela não está descrita na LDO como meta, como prioridade, para a LOA? Eu gostaria de questionar o contador da prefeitura para a gente entender melhor como é calculada a receita corrente líquida. Porque, pelo que eu vi aqui nessa peça orçamentária, a reserva parlamentar para as emendas impositivas está definida aqui como R$ 1,650 milhão. Só que, calculando os balancetes que a prefeitura envia para a Câmara, eu vi algumas diferenças no cálculo. Então, eu queria entender a metodologia utilizada pela prefeitura para fazer esse cálculo. É com base no planejamento que Executivo e Legislativo seguem estudando os projetos. A reivindicação popular vai para estudo. Então, o município solicita uma melhoria no seu bairro e o Executivo vai estudar a possibilidade, vai ver se encaixa no orçamento e aquilo que é possível fazer dentro da possibilidade do município, lógico.